Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente qual a importância de fazer hoje uma partida com praticamente erro zero, né? O Fluminense vinha sofrendo um pouquinho com alguns erros de passe e hoje a gente viu que o time estava seguro em campo, sabendo exatamente o que tinha que fazer e conseguiu fazer, né? É, como eu falei, nosso estilo de jogo é esse, corremos o risco, mas somos treinados pra isso, né? O Diniz é um cara espetacular aí, que não é um, dois dias da semana que nós treinamos isso, né? Nós treinamos isso todos os dias da semana pra chegar nos jogos e dar o nosso melhor e tentar sair jogando, é o nosso estilo. E a importância dessa partida também pra recuperar a confiança do elenco, né? Tava um pouco abalado e agora a moral sobe? Não tava abalado não, sabemos que o jogo do Corinthians foi um jogo muito aberto, poderíamos ter feito o empate, poderíamos ter virado o jogo. Como eu falei, corremos o risco, né, de tomar o segundo gol, infelizmente tomamos, mas continuamos de cabeça erguida. E agora você sai correndo pra ver o jogo do Palmeiras? Não, não, não assisto muito futebol, não. Eu vou dar uma pescada, vou dar uma descansada. Até na linha do que o pessoal falou do Diniz, quando você entra num jogo tão quente, a respeito do ajuste tático, ele falou alguma coisa pra você ali, ter a cabeça no lugar, porque o jogo foi pegado. Não, ele só fala pra quando eu entrar, eu tenho que correr pra caralho. Eu tenho que passar a linha da bola e eu tava fazendo isso. E eu fui feliz aqui no jogo. Obrigado, hein. Valeu. Você tá por empréstimo no Fluminense até o final do ano, no contrato tem uma opção de compra também do Fluminense. Eu queria saber como você projeta esse seu futuro, você se vê feliz aqui no Fluminense, você quer continuar no clube. Como é que você projeta a sequência da sua carreira? Sim, sou feliz aqui no clube, mas isso daí eu deixo nas mãos do meu pai, né, meu pai que cuida disso. E que seja feito o melhor aí pros dois. Valeu, pessoal. Valeu. Muito obrigado. Obrigado.